Shalom Adonai, a paz para todos. Meus irmãos, lá no texto de João capítulo de número 7, versículo 37, diz que Jesus disse, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Porque nessa época que Jesus falou isso, ele estava ali no átrio do templo e era uma seca em Israel. Os sacerdotes desciam ao tanque de siloé, pegavam a água, subiam e jogavam nas escadas em forma de oferta de sacrifício. Então, Jesus disse, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Se você tem sede, venha e beba da água da vida, que é Cristo. Baruqui Atá Adonai. Shalom para todos. Baruqui Atá Adonai.